Meu nome é José Joaquim da Silva. Conhecido mundialmente é Josézinho. Cadeirinha velha minha. Isso eu comecei que nem uma criança, quando é adolescente que pega brincando com um carrinho. Essa é José e Maria. Maria Grávida. Eu fiz muita peça de Maria Grávida. Tem aquelas pessoas que gostam de arte, né? Aquele que não gosta, faz de conta que não existe nada na frente dele. A doado, ele assinou o decreto. Eu também assinei e recebi um papel. E depois do patrimônio vivo, andei um bocado. Tudo foi esse governador que Deus levou. Andei bastante. Eu quero que você ganhe, Paulo. Seja ativo. Que a vida de andar é boa. Correr caminho, correr estrada, atrás da vitória. Coisa boa é você ser honesto, ser positivo. Tudo que fizer, faça bem feito. E conte comigo no meu voto. E esse voto, na contagem da urna, Paulo, o senhor vai achar aqui em Traconané. Thanagem. Flumin Herbert. Vamos verème o que a daveré ela. Teste. Teste. Boa noite, mãos dewn.